E aí família 78, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar nesse videozão aqui para o canal, já respondendo a pergunta do João Vitor. Ele mandou assim, Jefferson, faz um vídeo sobre a minha pergunta, por favor. Me fala aí se andar só de segunda marcha prejudica alguma coisa da moto ou na minha própria pilotagem. E dê dicas também de direção segura, como geralmente todos falam, pilotar por você e pelos outros. João Vitor mandou essa mensagem lá pelo meu Instagram, então se você de repente está tentando falar comigo também, não está conseguindo pelos comentários, me chama lá no meu Instagram e só tenha um pouquinho de paciência, que eu sempre dou atenção para todo mundo, tá pessoal? Como é muita mensagem que eu recebo, não consigo responder tão rápido, mas eu sempre dou atenção para todos, beleza? Pessoal, também falando aqui, lembrando, quem acompanha aí o Tiago Ventura, aquele comediante famoso para caramba, viu que ele postou uns stories já falando sobre uma ladeira que ele estava subindo aqui em Franco da Rocha, que parecia que era o fim do mundo e tal, foi essa ladeira aqui, já gravou vários vídeos nela, é um videozinho que acabou viralizando aí também na internet, muita gente saiu compartilhando, então é aqui, essa ladeirona monstra aí, beleza? Bom, agora vamos fazer nosso vídeo respondendo a pergunta do João. Então se você não me segue no meu Instagram, me segue lá, Jefferson Underline 108, pesquisa como o Jefferson 108, você já vai mexer rapidão. Vitão, é o seguinte, meu parceiro, vamos partir do princípio assim, ó, a moto tem geralmente cinco marchas, uma moto como essa que eu estou pilotando aqui, tá? Algumas quatro, enfim, mas geralmente o padrão é esse daí, é cinco marchas. Se tenha cinco, a gente imagina já o quê? Logo de cara a gente vai usar cinco marchas, não tem o que questionar muito aí. Agora, se pode ou não pode, vamos entrar nessa questão aí. Quando eu estou dando minhas aulas aqui para os meus alunos no presencial, presencial também eu falo com meus alunos, que eu tenho um grupo de alunos online também, eu falo da seguinte maneira, como você está iniciando, tudo é novo, o medo, mano, ele, poxa, às vezes tira a nossa paz, tira o nosso juízo, enfim, então existem algumas exceções que eu permito que a pessoa utilize dessa maneira, para ela ir pegando mais confiança, para ela se sentir melhor em cima da moto, sabe? Para ela pegar aquele autocontrole em cima da moto, então, beleza, de início é válido, tá? De início isso é válido, mas você tem que tomar cuidado para que isso não vire um vício, para que você não se acomode, porque se você entrar em uma zona de conforto, por exemplo, de uma segunda marcha, meu parceiro, aí o bagulho vai ficando louco, vai ficando complicado, aí é onde mora o perigo, tá? Beleza, vamos lá. Eu vou fazer umas demonstrações aqui, andando só de primeira e segunda marcha, como que ficaria, tá? Vai chegar uma hora, por quê? Funciona da seguinte maneira, primeira marcha, ela é a moto de arranque, a moto de saída, é a moto que tem mais força, a marcha mais forte, a marcha que tem a maior força, em uma moto, é sempre a primeira marcha, independente de qual aceleridade que a moto seja. Então, só que ela só vai ser útil para a gente até um certo ponto, até um certo momento, beleza? Vai chegar uma hora que a gente vai sair de boa, ó, coloca na sua cabeça assim, você sempre precisa andar com a moto com o motor tranquilo. O que seria esse motor tranquilo, Jefferson? O barulho do motor, ó, o barulho do motor, estou em primeira marcha, ó, o barulho do motor, você nem está ouvindo direito. Ó, vou abaixar a cabeça aqui, ó, ficar quietinho, ó. Tá vendo? É um barulho até gostoso de se ouvir, é um barulhinho tranquilo. Agora, como seria o barulho de um motor, de um motor... Como seria o barulho de um motor trabalhando, esguelando, ou trabalhando forçando, vai, forçado? Vamos chamar assim. Vou fazer aqui depois dessa curva, para vocês entenderem melhor, tá? Coloquei novamente na primeira marcha, tá, ó. Estou subindo aqui essa ladeirinha com o motor tranquilo. Velocidade baixa, barulhinho do motor tranquilo. Vou subir para cá, ó, para a direita, beleza, ó. Aí eu vou começar a dar mais aceleração na moto, vou começar a acelerar mais. O motor vai começar a trabalhar forçado, que ele vai subir o barulho dele. Vai ficar, ah, um barulho bem feio, ó. Já começou a ficar feio, tá vendo, ó. Pula a lombada, ó. Tá vendo, ó. Esguelou. Aí eu tive que jogar para a segunda marcha. Barulho esguelando. Significa que o motor já está falando com você. A moto já está te dando algum indício. A moto já falando, mano, você está surdo, velho. Alguma coisa está errada. Me dá marcha. Eu estou precisando de marcha. Ou você tem duas opções. Quando você está prendendo. Ou você tira a mão do acelerador, ou você dá mais marcha para a moto. Beleza? Isso quando você está prendendo, pessoal. Frisando isso daí. Estou falando no iniciante do zero mesmo. Vamos lá, de novo, ó. Vou começar a esguelar a moto, ó. Acelerando, acelerando. Olha o barulho que feio, ó. Aí você tira a mão, ó. O barulho diminui, ó. Aí você volta a acelerar. Aí começa tranquilo. Quem está iniciando, fica assim, ó. Vai. Depois volta. Vai, ó. Depois tira a mão. É um método que a pessoa acaba se sentindo para ficar mais confi... Fazendo. Para se sentir mais confiante na moto. E a princípio é válido, tá? A princípio. Beleza. Vamos continuar no nosso raciocínio. Você está aprendendo a passar marcha para a moto. Sempre, pessoal. Passar, jogar mais marcha para a moto. Vai ser mais fácil do que reduzir as marchas da moto. O processo é o mesmo. Mas o entendimento e a colocação de marchas é mais fácil do que a redução. A galera sempre se perde mais. Vamos lá. Ainda estou de primeira marcha. Vamos supor que eu já aprendi a passar para a segunda. Então, vou parar de acelerar. Puxar a minha embreade. Coloquei segunda marcha, ó. O motor voltou a ficar tranquilo. Está trabalhando tranquilo em segunda marcha. Esse tranquilo que eu falo é o barulho padrão. É a velocidade padrão para você andar com a sua motoca. Beleza. Vamos nessa. Aí, eu vou ficar com isso aqui, ó. Primeiro e de segunda marcha. Agora, eu só vou ficar de segunda, tá? Porque a pergunta do João foi isso, ó. Acelera e tira a mão. Ficou muito rápido. Tira a mão. Acelero. Começou a fazer o barulho feio. Tira a mão, ó. Tira a mão do acelerador e vou só freando. Não vou mexer na marcha, tá? Vou até subir o pé aqui, ó. Do câmbio. Vou deixar o pé aqui em cima, ó. Segunda. Acelera. Tira a mão. Acelera de novo, ó. A curva. E a lombada. Tira a mão e freia. Acelera de novo. Obrigado. Ó. Tira a mão. Eu estou de segunda, tá? O que isso vai causar? Vai causar um desgaste prematuro na minha moto? Se eu controlar no acelerador, não. Mas isso vai me trazer um vício. Isso vai me trazer um mau costume, tá? Aí é ruim. Por exemplo, aqui agora. Nessa curvinha aqui, ó. Eu vou ter que vir pra cá. Se aparecer algum carro, eu tenho que segurar a embreagem e parar a moto. Ó. Não parei. Eu estou com medo do seu iniciante. Só continue acelerando. Não mudei de marcha. Estou de segunda ainda. Vamos lá. Acelera. Tira a mão. Quando eu falo tira a mão, é tirar a mão do acelerador. Parar de acelerar. Beleza? Tamo junto. Vamos nessa, ó. Só de segundinha. Meu pé está aqui, ó. Pé da marcha, do câmbio. Acelera. Tira a mão. Pá, pá, pá. Isso vai trazer... Dá pra você ir pra longe? Eu estou descendo no sentido centro de Franco da Rocha. Dá. Mas é o correto? Não. Se isso virar um vício, um mau costume na sua vida, aí você se complica. Porque aí sim você vai estar pilotando de maneira errada. Se você, como eu falei, controlar no acelerador, não vai trazer desgaste. Nenhum pro motor da sua moto, porque você está controlando, ó. Acelera. Tira a mão. Pra lá agora, ó. Vamos lá, ó. Acelera. Acelera, acelerou, acelerou. Tira a mão. Vamos descer pra cá, pra esquerda, ó. Sem mudar a marcha, nem nada, ó. Estou de segunda ainda. Vou fazer a curva. Só freiei um pouco. Vamos descer aqui, ó. Pronto. Entrei aqui na rua. De novo, ó. Acelerei. Ficou rápido demais. Tira a mão. Só tirei a mão, ó. Agora eu vou descer controlando apenas nos freios, tá? Não estou acelerando mais. Vou ficar com a mão aqui, assim, ó. E de segunda marcha. Ou seja, você consegue ir bem longe de segunda marcha. Desgaste prematuro. Forçar o motor. Se você não deixar o motor ficar trabalhando em cima daquele... Esguelando, não vai te dar problema nenhum. Mas aí você vai ficar o piloto de primeira e segunda. Isso não é da hora. O certo já aqui seria jogar uma terceira marcha, ó. Deixa eu dar a passagem pro carro, ó. Pronto. Aqui já seria jogar uma terceira marcha. Deixar a moto descer mais com o motor mais tranquilo ainda. Beleza? Esse seria o mais correto, ó. Tá? Vamos lá de boa. Se virar o mau costume, irmão. Você está enrolado. Beleza? Vamos voltar aqui. Vê se está de boa pra virar. Tá? Vamos voltar aqui. Agora a gente vai falar. Então já pergunta respondida, tá? Desgaste prematuro. Alguma estragar o motor da sua moto. Você não vai fazer. Vai ser mau costume. Aí não é bacana. Tá bom? O que é legal agora você também prestar atenção? Sobre dicas de pilotagem. Que você tem que pilotar pra você e pelos outros. Vamos nessa. O que isso significa? Atenção. Significa atenção. O que que você entende como pilotar para os outros? Significa o que? Que você não pode fazer algo que vai atrapalhar outra pessoa. Correto? Isso pode se enquadrar nessa simples fase. Você não fazer algo que vai prejudicar outra pessoa. Ou seja, você também está preocupada com essa pessoa no trânsito. Como que você faz isso? Mantendo uma atenção nos retrovisores. Sinalizando toda vez que você for entrar em alguma rua. Fazer alguma ultrapassagem. Isso significa pilotar para você e para os outros que estão ao seu redor. Beleza? Mano. Bem simples. Dica rápida aí. Não tem segredo. Mantenha a atenção. Não faça o que você não gostaria que outras pessoas fizessem. E já era. Você vai manter um padrão da hora aí no trânsito. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.